E a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai se maquiando à toa E se for beber E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, Tiago Aquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Quem não foi sofrível, coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere ál É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na veira Amanhecer com alguém que nunca viu na veira Apagar um caminhão de histórias que postou Mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugas rodando de tudo E eu vou atrás de quem eu fojo Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugas rodando de tudo A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo no corno Pra todos os motoristas de aplicativos que ouvem o ferinha Aquele abraço Galera dos paredões, estoura o ferinha Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de sórdos que postou Mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alto E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugas rodando de tudo A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugas rodando de tudo A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo noturno Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Beija minha boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho em piscina Me afogar, faz boca a boca Renovar minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefeu de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefeu de um filme de ação Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Beija minha boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho em piscina Me afogar, faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefeu de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefeu de um filme de ação Sei que era um conselho Mas é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Desce mais uma dose Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas Erradas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Guilherme Cedenas Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa Passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Sem amar Já tentei de várias formas Nos valorizar Nos valorizar Só que ela mesmo deu motivos Pra terminar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso eu vou enchendo a cara Vou sair Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Dessa vez Dessa vez não vou mais voltar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso eu vou enchendo a cara Vou sair Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Dessa vez não vou mais voltar No canal do Arrocha E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra Ela desce e sobe E me abraça Ela desce e sobe E me agarra Desejo que seja feliz Que encontre tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar De te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar De te beijar De te amar Doidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero love gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o ovo e gostosinho Até amanhecer Que eu canず small-oinece E aí Meu Deus Que eu happy Eu amigna Seu pensamento está com ele Essa tua Para ti Eu creio Dohes Vej up E aí Que eu mereço